O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo, de Roberto Giraud de Anderjac, versão de Romeo Nunes. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo, de Roberto Giraud de Anderjac, versão de Romeo Nunes. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo, de Roberto Giraud de Anderjac, versão de Romeo Nunes. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo. O Trovador de Toledo, título em espanhol, é o Helequim de Toledo.